Seu garimco, tão carima Seu garimco, tão carima Tão de mim e eu te pego Ao topar doida do show Ao topar doida do show Seu garimco, tão carima Tão de mim e eu te pego Ao topar doida do show Ao topar doida do show Seu garimco, tão carima Tão de mim e eu te pego Tão de mim e eu te pego Ao topar doida do show Ao topar doida do show Tão de mim e eu te pego 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 O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso?